Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Guilherme aqui, proprietário da Celaria Albanese Que nem eu tinha falado no vídeo anterior Hoje eu vou estar mostrando pra vocês aí as proteções de viagem que a gente tem disponível aqui na loja E só lembrando, isso é o que a gente tem na loja Mas a gente consegue qualquer tipo de proteção, tanto pra prática de esporte, tanto pra viagem Beleza? É só entrar em contato com a gente A gente pede pro fornecedor, o fornecedor envia Então vamos lá, vou virar aqui a câmera e mostrar e falar um pouquinho das proteções que a gente tem Ó, então vamos lá Aqui a gente tem proteção de rabo Pra aquele animal que viaja aí de trailer, de caminhão O trailer necessita mais, mas também é bom usar no caminhão Pra fazer viagem, essas coisas Ele protege a parte de cima do rabo do seu animal Porque entra muito em contato ali com a carretinha, com a parte de trás E no balanço, vai pra frente, pra trás, essas coisas do carro Começa a ter atrito ali no rabo do cavalo com a carretinha E nisso, acaba machucando Eu já vi casos aí de sangrar, de fazer machucado feio, sabe? De espela tudo ali, sai tudo pelo, sai tudo... Chega a sair até a carne do animal ali, dependendo se for uma viagem muito longa Então, é usado o protetor de rabo Beleza? Eu tenho aí na cor preta, azul e vermelha E esse daqui, também protetor de viagem Esse daqui é usado nas patas Protege desde o casco lá, até o joelho, tudo Até lá em cima no animal Aqui vem o kit pras quatro, tá? As duas mãos e os dois pés Beleza? Aí aqui é usado pra proteção do animal É assim, pra não ter um lesionamento Pra não machucar Às vezes o caminhão ou o trailer balança, né? E o animal acaba batendo E acaba lesionando Então, ele é bem forrado, protege bem Beleza? É isso aí Valeu!